Olá, sejam bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado do dia de sorte de hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, concurso número 422. Então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. E vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte pra você! Os números foram sorteados às 20h no espaço Loterias Caixa. E agora vamos para o resultado. Boa sorte! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.